Em Itabaiana, vândalos foram flagrados soltando rojões de fogos de artifício em quatro imóveis ligados ao ex-prefeito Valmir de Francisquinho. As imagens gravadas mostram a ação. De acordo com Valmir, um artifício chegou a ser estourado dentro da alta escola empresa que é da família do ex-prefeito. Além desses imóveis, a casa do atual prefeito Adailton Souza também foi alvo de ataque. Sobre o caso, a Prefeitura de Itabaiana informou que providências cabíveis serão tomadas. A Secretaria de Segurança Pública foi procurada e informou que ainda não há boletim de ocorrência registrando o fato, mas o delegado do município já vem realizando levantamento para apurar o caso. O Compecã, Complexo Penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto, registrou uma fuga nesta terça-feira. A Secretaria da Justiça do Trabalho e da Defesa do Consumidor informou que seis internos teriam quebrado uma viga da unidade prisional e fugido. Eles foram identificados como Antônio do Carmo, Clédson Araújo Miranda, Diego Santos Isabel, Joster José dos Santos, José Obede Santos Tavares e Johnny Anderson Santos Silva. A polícia está acompanhando o caso e fazendo diligências para recapturar esses internos. Quem tiver mais informações, ligar para o Disque Denúncia no 181. Após as investigações da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, policiais apreenderam a carga de 52 quilos de drogas. A ação policial também resultou na prisão de dois investigados por tráfico de drogas. A Polícia Civil de Lagarto conseguiu, na tarde de ontem, interceptar um caminhão baú que vinha do estado de São Paulo. A ação ocorreu na cidade de Cristinápolis, divisa com o estado da Bahia. Após uma criteriosa busca no referente caminhão, os agentes conseguiram encontrar e apreender 45 quilos de cocaína e 7 quilos de crack. Duas pessoas foram presas no local e se encontram custodiadas na delegacia de Lagarto, aguardando determinação da justiça sobre a permanência de suas prisões. Ambos são oriões do estado de Alagoas. O entorpecente apreendido tinha como destino a região metropolitana de Aracaju, bem como cidades do interior, a exemplo de Lagarto e Itabaiana.